Olha ele lá, tá bonito lá, né? Ué, ele não tinha ido pra casa? O que ele tá fazendo aí? Não é o Fenrir, é a Heisvelg. É a ave gigante que eu sabia que eu havia comentado. Dá pra falar com a ave? Ela disse que tem que fechar seis fendas e... Pra não esperar agradecimento. Elas nem deviam ter sido abertas, isso sim. Ela não está errada. Bom. Pelo menos não preciso enfrentar ela, né? Mas deveria ter sido uma batalha incrível.